O Superior Tribunal de Justiça negou uma liminar que pedia a liberdade do empresário Ike Batista. Ele foi preso em janeiro deste ano na Operação Eficiência da Polícia Federal. No STJ, a defesa alegou que a liberdade do empresário não colocaria em risco o processo penal e que o decreto de prisão preventiva foi baseado apenas nas delações premiadas de outros réus da ação penal, sem que houvesse elementos capazes de justificar as denúncias. Mas a ministra Maria Tereza não aceitou os argumentos. Para ela, a decisão de prender o empresário destacou fatos concretos apurados nas investigações e foi necessária para garantir a ordem pública. O mérito do habeas corpus ainda deve ser julgado pela sexta turma do tribunal. De acordo com o Ministério Público Federal, Ike Batista teria participado de um esquema de pagamento de propina em obras executadas pelo governo do Rio de Janeiro. Ele também teria viabilizado pagamentos de mais de 16 milhões de dólares ao ex-governador do Estado, Sérgio Cabral. Ike ainda é acusado de tentar obstruir as investigações. A prisão preventiva de Ike Batista foi decretada pelo juiz da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e cumprida com a apresentação do empresário à Polícia Federal após voltar de uma viagem para o exterior. Obrigado por assistir!